Fala Jesus, querido, fala-me hoje sim, Fala com Tua bondade, fica ao pé de mim, Meu coração aberto está, pra Tua voz ouvir, Enche-me de louvores, e gozo pra Te servir, Fala-me suavemente, fala com muito amor, Vencedor para sempre, livre-te e de bom, Fala-me cada dia, sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som, Para Deus filhos fala, e no caminho bom, Pela bondade os guia, a pedir o santo dom, Quererão consagrar-se, para suas vidas dar, Obedecendo a Cristo, e com fervor o amar, Fala-me suavemente, fala com muito amor, Vencedor para sempre, livre-te e de bom, Fala-me cada dia, sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som, Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, Mostra-me Tua vontade, e a Tua santa greia, Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar, Cantar alegremente, e sempre Te honrar, Fala-me suavemente, fala com muito amor, Vencedor para sempre, livre-te e de bom, Fala-me cada dia, sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som, Jesus comprou-me do mundo, aqui, doces palavras são para mim Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lar, Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me da escravidão a paz eu gozo por seu perdão sou desprezado um pouco aqui mas eu espero gozar ali sou desprezado um pouco aqui mas eu espero gozar ali Jesus comprou-me e eu fiquei pra sempre depressa do céu a voz o que demora não chegará porque se perde e morrerá o que demora não chegará porque se perde e não morrerá Jesus comprou-me e me dará lugar às mesas que esperam já ouve o convite ó pecador pois Jesus Cristo é o salvador ouve o convite ó pecador pois Jesus Cristo é o salvador Deus prometeu com certeza chuvas de graça chuvas de graça ele nos dá fortaleza e ricas bênção sem par chuvas de graça chuvas pedimos Senhor manda-nos chuvas constantes chuvas do consolador Cristo Cristo nos tem concedido o santo consolador que plena paz nos enchido para o reinado do amor chuvas de graça chuvas pedimos Senhor manda-nos chuvas constantes chuvas do consolador amor dá-nos Senhor amplamente teu grande gozo e poder fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Vaze os teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do santo preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Oh que saudosa lembrança Tenho de ti, Oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu orviarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor O qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ela é muito bela Ela é muito bela É a esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao teu regaço oceão Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu orviarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu orviarei E lá terminarei Nessa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim A paz e santo gozar A paz e santo gozo Eu também é tudo pra mim Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei É meu Rei, meu bom pastor E meu Senhor Com os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja Tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu porém estou gozando Do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor E meu Senhor Com os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias Aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome Sem cessar Nesse tempo, céu e terra Vamos ser a mesma greia Entoando aleluias Ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor E meu Senhor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quão glorioso cristão é pensar-os Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão E cantando a guarda chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida em luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as armas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que afodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma, ósas Jerusalém Andas carregado de tristeza e dor Andas carregado de tristeza e dor Sem nenhum auxílio Sem nenhum auxílio Sem um salvador Ouvi a mensagem de teu bom Jesus E tem mais coragem E tem mais coragem Levo a tua cruz Deus vai te guiar Deus vai te guiar Com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida Livre de pesar Livre de pesar Em tristeza e lida Deus vai te guiar Se estás tentado O Deus te ajudará O Deus te ajudará Sempre confiando Te libertará As pisadas Segue O teu salvador Crendo em Deus Prossegue Seja como for Deus vai te guiar Com sua forte mão Podes descansar Podes descansar Na tribulação Seja tua vida Livre de pesar Em tristeza e lida Deus vai te guiar Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Prendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Com o sangue que manou No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Antes tinha muito temor Mas agora tenho amor Pois compreendo Pois compreendo o valor Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário És um grande pecador, eis aqui teu salvador Tema do bom pregador, o calvário O cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal E oferece graça tal, no calvário Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no calvário Pelo sangue, pelo sangue Tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando fica Em suas promessas, que são muito ricas Infalíveis, pra te valer Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Ele intercede, porque minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todos, Deus mal e salva E te abençoa, dos altos céus Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Verás em breve, as dores vindas No dia alegre, da sua vinda Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho, e o verás Porque te abates, ó minha alma Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Muito cedo, Jesus virá Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também, minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus Ao calvário milhante Minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Nesta cruz Para o Cordeiro de Deus Para o Cordeiro de Deus Minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui, com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Sim, eu amo a cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também, minha cruz Até por uma coroa trocar No jardim Jesus Cristo Eu clamava Quando os índios o foram prender E falando com o Pai E falando com o Pai Suplicava Pelo cálice que iria beber Com Jesus Com Jesus A minha alma deseja Estar no jardim Em constante oração Quando a noite chegar E o mal me cercar Quero estar Quero estar Quero estar Em constante oração Qual orvalho Que dá vida às flores Assim é Assim é Para o crente A oração Meus cuidados Tristezas E dores Cristo Quero estar Quero estar Em constante oração Jesus Teve Completa Completa Vitória Porque Sempre Viveu Em oração Muitos santos Chegaram A glória Sob o manco Sob o manco Da doce Oração Com Jesus A minha alma Deseja Estar No jardim Em constante Oração Quando a noite Chegar E o mal Me cercar Quero estar Quero estar Em constante Oração Renovados Em forças Seremos Nós teremos Uma nova Unção E com Deus No jardim Falaremos Se vivermos Sempre Sempre Em oração Com Jesus A minha alma Deseja Estar No jardim Em constante Oração Quando a noite Chegar E o mal Me cercar Quero estar Em constante Oração Longe do Senhor O Senhor Andava No caminho De horror Por Jesus Não perguntava Nem queria O Seu amor Oh Por que Jesus Me ama Eu não posso Te explicar Mas a ti Também te chama Pois deseja Pois deseja Te salvar No juízo Não pensava Nem na minha Perdição Nem minha alma Desejava 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 A eterna A eterna Salvação Oh Por que Jesus Me ama Eu não posso Te explicar Mas a ti Também te chama Pois deseja Te salvar Já cansado Do pecado Fui Fui aos pés Do Salvador E ali Caiu O fardo De tristeza De tristeza E de dor Oh Por que Jesus Me ama Eu não posso Te explicar Mas a ti Também te chama Pois deseja Te salvar Como é Maravilhoso Pertencer Ao meu Jesus Ter a graça E o repouso E ficar Ao pé Da cruz Oh Por que Jesus Me ama Eu não posso Te explicar Mas a ti Também te chama Pois deseja Te salvar Bem-aventurado Que confia No Senhor No Senhor Como fez Abraão Ele creu Ainda que não via E assim A fé Não foi em vão É feliz Quem segue Fielmente Nos caminhos Dos santos Dos santos Dos santos Do Senhor Na tribulação É paciente Esperando No seu salvador Os heróis Da Bíblia Sagrada Não fruíram Não fruíram Não fruíram Logo Seus troféus Mas levaram Sempre a cruz Pesada Para obter Poder dos céus E depois Saíram pelo mundo Como mensageiros Como mensageiros Do Senhor Com coragem E amor Profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser Que Deus Terá coroa Passará Por mais Tribulação As aldeias Santas Ninguém voa Sem as asas Da humilhação O Senhor Tem dado Aos seus queridos Parte do Seu glorioso Ser Quem no coração For mais Ferido Mais Daquela Glória Há de ter Quando Aqui as flores Já fenecem As dos céus Começam A brilhar Quando As esperanças Desvanecem O aflito Crente Vai orar Os mais Belos Hinos E Poesias Foram Escritos Em Tribulação E Dos céus As lindas Melodias Se ouviram Na Escuridão Sim Confia Tu Inteiramente Na Imensa Graça Do Senhor Seja Deite Longe O Desalém E Confia No Seu Salvador Aleluia Seja A Divisa Do Herói Todo Vencedor E do céu Mais Forte Vem a Brisa Que Te Leva Ao Seio Do Senhor Meu Jesus É O Melhor Amor Amigo Nele Ponho Toda Minha Fé Minha Chagas Quer Sarar E Minha Alma Consolar Com Jesus É O Melhor Amigo Jesus É O Melhor Amigo Jesus É O Melhor Amigo Sempre Sempre Prestes A Ajudar Ele A Todos Quer Salvar Sim Jesus É O Melhor Amigo Amigo Jesus Jesus É É Melhor Amigo Sempre Prestes A Ajudar Ele A Todos Quer Salvar Sim Jesus É O Melhor Amigo Amigo Quando As Ondas Se Embraves E Meu Barco Querendo Afundar Ele Dá-me Calma E Paz E Bonança Sempre Traz Sim Jesus É O Melhor Amigo Jesus É O Melhor Amigo Jesus É O Melhor Amigo Sempre Prestes A Ajudar Ele A Todos Quer Salvar Sim Jesus É O Melhor Amigo Ele Deu A Sua Própria Vida Pra Salvar O Índio Pecador Jamais Me Quer Deixar Nunca Me Desamparar Sim Jesus É O Melhor Amigo Jesus É O Melhor Amigo Jesus É O Melhor Amigo Sempre Pronto A Ajudar Ele A Todos Quer Salvar Sim Jesus É O Melhor Amigo Aonde guiar-me Meu Meu Senhor Eu Seguirei Por Seu Amor É Sua Amante Me Conduz Por Ferida Sobre A Cruz Guia-me Sempre Meu Senhor E a Meus Passos Salvador Tu Me Comproste Sobre Amos Rege-me Em tudo Meu Jesus Acho Prazer Querem Te Seguir Descanso E Paz Me Faz Sentir Doce Amigo Teu Querer Gozo Me Traz Te Obedecer Guia-me Sempre Meu Senhor E a Meus Passos Salvador Tu Me Comproste Sobre A Cruz Rege-me Em tudo Meu Jesus Sigo Sem Medo Meu Senhor Que Me Encheu Do Seu Amor Sentindo Perto Sua Mão Posso Cantar Na Escuridade Guia-me Sempre Meu Senhor Guia-me Passos Salvador Tu Me Compraste Sobre A Cruz Rege-me Em tudo Meu Jesus Para o Seu Reino Me Conduz Pelo Jardim E Pela Cruz Lá Ficou Morto Velho Eu Lá Meu Espírito Reviveu Guia-me Sempre Meu Senhor Guia-me Teus Passos Salvador Tu Me Compraste Sobre A Cruz Rege-me Em tudo Meu Jesus Segue O Vivo 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 C Vivo 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 En Vivo Jesus sim vem do céu em glória Ele vem, ecoa nova pelo mundo além Ó esperança que a sua igreja tem Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ver a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ver a luz da manhã raiar Jesus sim vem Os mortos esperando estão O grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ver a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ver a luz da manhã raiar Jesus sim vem Jesus sim vem O céu cercado de esplendor Aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os laços Tu astuto usurpador Dá glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ver a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ver a luz da manhã raiar Jesus sim vem Completamente restaurar o mundo O que se arruina sem parar Se todas as coisas Vem depressa transformada E glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ver a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ver a luz da manhã raiar Jesus sim vem E sempre interna adoração Daremos nós Ao Rei de coração Ao grande autor Ao grande autor Ao grande autor Da nossa eterna salvação Ver a luz da manhã raiar O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ver a luz da manhã raiar 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 Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Pra eu lhe ter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma-mo em veras, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. De todos pecadores a Jesus. O Salvador, o Salvador. O Salvador, de logo sem temores, encontrar o Redentor. Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dá aos fracos fortaleza, das montanhas planos faz. Ao deserto da beleza e aos crentes, luz e paz. Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Nas fracos fortaleza. Nas fracos fortaleza, das fracos fortaleza. No caminho que resplandecer, das fracos fortaleza, das fracos fortaleza. Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador Nem o gozo muito perno, pelo sangue que verteu Nem o mundo, nem o inferno, tira a vida que me deu Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador Quando Cristo vier na glória a buscar o povo seu Daremos a história do amor de Deus nos céus Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, Cristo salva o perdido pecador Encontro em Ti a força que vem De dentro do meu peito Que bate só por Ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos Estes como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou Me trouxe a Ti a fé, Cristo salva o perdido pecador Pois sei, Senhor, Senhor, não sou Nada sem o Teu amor Entrego outra vez meu coração Destrua meus medos É como um sol que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o Cristo É como um sol que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou Queimando o Cristo Queimando o Cristo Música 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 Tu és meu Senhor Santo, salva-me 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 Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Amém. 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 Em ti é o poder pra curar e salvar Em teu nome iremos profetizar A sangue aberto sobre este lugar Derrama tua Shekinah Diga, os montes movam-se, diga o vento, cesse agora a poder, no nome de Jesus Diga, os montes movam-se, diga o vento, cesse agora a poder, no nome de Jesus Diga, os montes movam-se, diga o vento, cesse agora a poder, no nome de Jesus Diga, os montes movam-se, diga o vento, cesse agora a poder, no nome de Jesus Você me alcançou Antes mesmo de eu nascer, veio me encontrar Teu favor me oferecer, mais que imaginei São seus planos sobre mim, comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só, meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar, me levantarás Mais que imaginei São seus planos sobre mim, comigo estarás Hoje até o fim Hoje até o fim Contigo vou andar Contigo vou andar E se eu tropeçar, me levantarás Se estou só, meu amigo tu és Oh, tu és Oh, tu és Oh, tu és Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Não me deixou Nunca deixará Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só, meu amigo tu és Eu posso descansar Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar, me levantarás Se estou só, meu amigo tu és Meu Deus Minha fé Não está Em nada que os meus olhos possam ver Mesmo que Esse mar Não abra Eu ainda te darei Tudo o que sou Tudo o que sou Para o seu louvor Tudo o que sou O que é seu Eu te darei Mesmo que Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que Mesmo que E a terra estremeça Não abra, eu ainda te darei Tudo o que sou Pra o seu louvor Tudo o que sou O que é seu, eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu, eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça E a terra estremeça Eu te adorarei E 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 eu te adorarei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Nunca vi em nenhum lugar O amor que você Me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Nunca vi em nenhum lugar O amor que você Me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Longe dos teus braços Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Eu escolho irá Observando em tudo Eu escolho huis Mesmo antes de eu pensar Você já estava me esperando Com seus braços sempre abertos Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou pra viver contigo Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então foi lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta E de nada Eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça Com sua graça me achou E então foi lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei O amor Que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está O amor Que venceu a morte Ressurgiu em vida Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Em tua presença Eu estou Para te encontrar Tudo que tenho E o que sou Derrama aos teus pés Quero ouvir a tua voz E contemplar os teus sinais Poder sentir o teu mover Transborda-me Te amo Te amo o teu poder Sopra teu vento Em mim Deixe o céu Descer Mostra tua glória Oh Deus Preciso te sentir Deixe o céu Descer Quero ouvir a tua voz E contemplar os teus sinais E contemplar os teus sinais Mostra tua glória Mostra tua glória Oh Deus Preciso te sentir Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu Descer Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu O som do céu E cura em nós Com o vento de poder Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Santo Espírito Venha queimar Venha queimar Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir O som do céu O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Como um vento de poder Como um vento de poder Eu sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Essa noite escura Te aflige Eu te convido A em mim confiar Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo E quando tu chegas Tudo muda A tempestade Obedece a sua voz E se eu obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Eu te convido Eu te convido A em mim confiar Coragem Sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Se a noite escura Te aflige Eu te convido A em mim confiar Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu abrigo 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 E coragem sou eu, não dê mais Eu te convido a andar sobre o mar E se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Sou o teu Pai, sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus, teu melhor amigo Quem não tem fim Eterno amor Tu tens por mim E eu só quero estar Aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu És a canção Que não tem fim Eterno amor Tu tens por mim E eu só quero estar Aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu E eu só quero estar Aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu O teu amor É tudo o que eu preciso Na tempestade Na tempestade Sei que és meu Escondejo O teu amor É tudo o teu amor É tudo o que eu preciso 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 Na tempestade Sei que és meu Escondejo O teu amor É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso A devastadora Terima E eu só quero estar aos seus pés Ouvindo dizer que santo és E não há outro como tu O teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu Esconderijo O teu amor é tudo que eu preciso 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 Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Que me tirou da escravidão Me transportou para a salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Vestes limpas me entregou Sei que estás aqui Amado Sua voz é bem maior que Os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és O meu fundamento És Tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação Pra sempre confio em Ti Forte fortaleza Tu és A minha confiança está em Ti Fiel pra sempre Serás Serás Tu serás Eu não me abalarei 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 Tu me guias por Seu favor Quando caio o sol e mesmo me imador Tu me lembras que fino sou Posso confiar pra Te descansar Tu me guias por Seu favor Quando caio o sol e mesmo me imador Tu me lembras que fino sou Posso confiar pra Te descansar Tu me guias por Seu favor Não me avalarei, eu nada temerei Meu fundamento és Tu, Jesus Tu me abalarei, eu nada temerei Meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão, nossa salvação Eu sempre confio em Ti, Jesus Minha provisão, nossa salvação Minha provisão, nossa salvação Minha esperança no amanhã Confiarei somente em Ti Graça maior que me ador Justiça, nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Graça maior que me amou Hoje eu vivo em Teu amor Confiarei somente em Ti Bondade e justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Bondade e justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Com meus olhos em Ti Eu virei suas promessas Cumprir Enfirmado Estarei No deserto Eu não vou desistir Com meus olhos em Ti Eu virei Se as promessas Com meus olhos em Ti Bondade e justiça Bondade e justiça Nós encontramos em Ti Nós encontramos em Ti Eu virei suas promessas Com meus olhos em Ti